Rapaziada chegando aí ó, fazendo um negócio bem legal pra comunidade aí, é isso mesmo. Grava só, viva aí ó. Vamos gravar a mão do João tá aí ó. É o bode da Ju, é o bode da Ju. Não vou juntar, não vou juntar, não vou juntar. Fica pra mais alto, eu vou dar um CD então, aí vai. É o bode da Ju. Tchau, viva aí ó, desco ação. Fica pra mais alto, quer mais alto. Fica pra mais alto, né ante сторão. Lá tudo é? A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Boa noite, gente! É muito prazer que eu subo nesse palanque, apresentar a favela da Vila Prudente, apresentar o chacal, sempre trabalhei com ele, saio de sete horas, chego na hora da manhã, muito da favela da Vila Prudente. Então, ele pra chegar até aqui, trabalhei muito, morri muito, fiz muita correria. Ele tava com muito prazer, muito obrigado, que ele tá recebendo as santificadas. Obrigado, gente! Vamos fazer barulho aí, rapaziada! Esse menino aí do filho do trato que veio aqui faz dois minutos, começou do mesmo jeito que os meninos estão começando, certo? Respeite quem foi de chegar onde a gente chegou. Por isso, verão difícil, respeite a camisa que a gente suou, certo? Então, é assim que funciona. Nada como um dia atrás do outro. Vamos bater palma pros meninos, que os meninos merecem. Bastante palma! Bastante! Bastante! Subendo, subendo! Vai não, Imen? Não é assim? Então tá certo. A casa é de vocês. Obrigado, valeu, é nóis! Pode acreditar, então, com todos os oprimidos. Um, dois, três, então, com todos os oprimidos de volta em ação, diretamente da favela, no trevo da Vila, pra todos os manos que se amou por ela. Um, dois, três, então, com todos os oprimidos de volta em ação, diretamente da favela, no trevo da Vila, pra todos os manos que se amou por ela. Demorou pra concretizar, com todos os oprimidos da União, pra afirma revolução no ar, no ar. E no sistema, a voz do raciocínio que diga uma violenta, na tira o sistema, no pente da caneta, na folha só tiram de muita letaleta. O meu povo na favela, de novo, mensageiro que foi, chamou de novo. O rap é a nessa diva, contra a faquinha, destruitiva que... Policéria que me estraga na sequela, atingiu na testa, vai, vai! A velha, o seu recorte, tudo da cena, adindo com uma lixa, comendo uma caniça, que é a sombra da rodina. Meu rap, em conta, me defluta, na sua vida, caminhada, luta, mas minha rima é o vovô periferia. Virar pro Zé, virar pro Zé, virar pro Zé. Um, dois, três, então, com todos os oprimidos de volta e ação, direto à frente da favela. Dos ricos da biela, pra todos os manos que têm a bocurela. Um, dois, três, então, com todos os oprimidos de volta e ação, diretamente da favela. Dos ricos da biela, pra todos os manos que têm a bocurela. Morrendo pelo certo, aqui na zona leste favela. Virar pro Zé, virar pro Zé, virar pro Zé. Sempre na humildade, eu continuo rimando. Aqui manda o chapão, manda o maio Todo mundo vai se apresentando O rap é o casamento que não tem separação Junto com a salveira fazendo essa missão O hip-hop é uma aliança que nasceu do que Comprado, suprimido, divórcio, corre bem Não seja um paradigma, um verbo e rastejante Seja um guerreiro e luta a cada instante Não corra nos problemas, não cai em depressão Seja um homem, representa a ação Humildade, lealdade e procedimento O papelão tem de mim que não ir o rap é 100% Um, dois, três, então Comprado, suprimido, divórcio, em ação Diretamente da favela, no verbo da biela Pra todos os manos, quem tem amor por ela Um, dois, três, então Comprado, suprimido, divórcio, em ação Diretamente da favela, no verbo da biela Pra todos os manos, quem tem amor por ela Meu corpo é chupão e sem visita É o chão, só na um lugar de derrubo de ser A imagem do corpo contra a nossa raça Mas o resíduo é com a salva, tem viagem Eu sou um preto, armado, civilizando a revolução Comente forte e unido, eu sou uma confiração Se não tem medo, vir na grande Pode ver com o cu a pouco, mas na vaga da sua E não vai ter espalha, porque é racista Comprado, suprimido, saco, mano, com a autoestima Com poder da rima Partimos para cima Um, dois, três, então Comprado, suprimido, divórcio, em ação Diretamente da favela, no verbo da biela Pra todos os manos, quem tem amor por ela Um, dois, três, então Comprado, suprimido, divórcio, em ação Diretamente da favela, no verbo da biela Pra todos os manos, quem tem amor por ela Pode ser favela, primeiramente eu queria Eu sim, eu acho que todos fez igual Eu tenho orgulho de morar aqui dentro Eu me criei aqui, certo? Aqui é o fruto da minha vida Pode acreditar, foi todo suprimido, mano, chacal Mano, Mário, aí, ó, foi todo suprimido Tá lutando, tá batalhando Pode chegar onde a gente quer Fica com Deus, e é nóis E aí, que o rap, ele é nacional Ele corre na veia Pode parar Andando na rua, ou parado no canto Trocando ideia, ou com um bolinho de ouvir O mundo é que girar, continua girando A terra regada, pela chuva vai germinar A vida que nasci, a outra que morre A mãe pela faça, a pirada da neurose Eu era um garoto, me lembro o oitão Meu tempo de criança, ali era bom Ou jogaram uma bola, ou rodaram o pião Correram de pipa na capomar, ou tava sujão Mas está diferente, não é mais como antes Agora eu vejo gente armada, tô de tarde Quero falar, conta pela paz Mas quem irá ouvir Essa terra aqui já Nunca mais foi a mesma Depois de agão O homem no rosto Programado pra destruição Destruição, destruição O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou O Deus, o Neu, o Neu, o Neu O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou Deus, o Neu, o Neu, o Neu O céu que encobre A chuva que derre A seguir meu fogo encher-te na zona leve O homem separa suas alegrias Com florentade Mas se eu unir você e sua felicidade No mundo eu pensava que ele estava soltão perdido Foi aí que eu conheci Com flores oprimidos Os mano é fileto Mas a história começou Com a filha favela Que hip hop é meu amor E um copo de cerveja te dá vontade de cheirar Uma rima bem louca me dá vontade de escutar Se o passado te dói De dói Deixa confuso Confuso Então se liga no rap e a verdade desse mundo Humilde não é loco Malasmo não é corpo O homem fez a pega Mas Deus domina o jogo O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou Deus, o Neu, o Neu, o Neu O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou Deus, o Neu, o Neu, o Neu Estamos aqui para te falar Com a parte da nossa lealdade Mano Chagal Mano Mário, o comprou de verdade E eu ligo em toda o caudião Demoramos, mas aqui estamos firmes e morta Tuas sementes, pronto para empregar A fase da vida correndo sempre pelo centro desse mundo Capitalista Tuas amizades tão leais Não me leve a mal União total Em si, sou si, pode acreditar Estamos aqui para uma mensagem positiva Poder te passar Por que? O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou O Neu, o Neu, o Neu O elo é forte, a corrente não se quebra Se uma pedra no caminho O que o homem separou Pode acreditar Pode deixar ninguém que vem seguindo aí com nós aí Pode crer que é nós Não fica aí com a unidade Vila por dentro Pode passar Aí rapaziada Essa música aqui, mano É para rapaziada Gente que está conversando agora Achando que o barato é moda Mas não vai falar o grupo não É a cena é triste, mano É a cena é triste É a cena é triste, mano Todo o seu sonho deixou Adolescência agora é um criminoso Vai em busca da faca, do doze, do oito Um APT, entupida dentro da mansão Venecionada com a cabeça de um cidadão O moleque cheio de ansiedade generoso Ele sumiu da base, ele sabe O doce da vítima reais Veja ela e a morte A vida vale ouro, você tá ligado Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado A vida vale ouro, você tá ligado Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado Com todos oprimidos Para a dor dos amigos Não te luta por dinheiro Porque isso não é preciso A vida não tá fácil Mas também não tá possível Sem a pena em você Amor em Jesus Cristo Porque essa é a verdade O único caminho Dei um tiro no escuro Vou inventar Boa sorte, levantar De coca essa bomba Pra minha coroa Comprar um TVC Pensar com tudo bem Mas foi ilusão E arrependimento Depois da detenção E o sofrimento O dinheiro até que é dom Mas desse jeito Muita decepção E eu só lamento Uma moeda Por dois lados Uma balança Por dois pesos pesados E o nada é gostoso Paz da boa Você tá ligado? Você tá ligado? A vida vale ouro Você tá ligado? Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado? Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado? Tudo, tudo Nossa vida novamente Vejo o movimento dos carros Na luz da piscina A parede antigamente Era proibido O marco O pé dos moleques Mas onde diz É se espelhar naqueles Que Tem dinheiro e feedback Tata várias minas Tata vários roleiros Passar a milhão Na ideia É o que ninguém fez Muitos eram azar Todos deram sorte E no jogo da guerra Pervalece o mais forte Com todos os oprimidos E para todos Dimentir crime Saber que a vida é É o que um crime Nós vive Conheço a minha criança O crime Você sabe que Em qualquer lugar Aqui Você já estava aqui Seu desistiu Sua vida A minha Vale muito para ele Acredite Acredite A vida vale ouro Você tá ligado? Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado? Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado A vida vale ouro Você tá ligado? Seja um pobre feliz Do que um micro no caixão prateado Pode crer, pode acreditar Pode crer, rapaziada Agora se despedindo Morou É que eu daqui Não vai deixar Me chame de ouro Uma lembrança Com meu primo Com meu camarada Pode acreditar Hoje Eu acordei Com o micro no peito De repente Começo a me lembrar Os momentos Da minha força Momentos felizes Que só tenho guardado Como levanta Essa vitória Nunca vai sair Do meu pensamento Ao lado do meu camarada Meu primo E meu parceiro Desde moleque Sempre pensando Em um objetivo Vendo a nossa Infância se acabando Mas Sempre estou rindo Que dia lindo Histórias reais Que não queira voltar A cada dia da nossa vida Temos que Aproveitar Graças a meu bom senhor Tenho recortação Já na adolescência Meu primo Sem compaixão A nossa caminhada Fede como real Quando fomos perceber Já estava envolvido Fundamental No mundinho de Curitão Se aprofundando Conhecemos A luz Sá que bom No mundo Que ele mesmo Escolheu Mesmo percebido Lá Estava eu Na humildade Começamos A caminhar Mas por si Telefonema Para soltos Se ajuntar Mas as coisas Ficam piores E ficam difíceis O primeiro Baseado Dá o primeiro Tiro Começa o vício Começa o vício Não dá demais E nunca Deixa Falha Na primeira Missão Representa E mete Mala Próxima A gente Que nos perseguiu Graças a Deus Saímos A mil Escapando Daquele Veneno Passou um dia Logo Estava ele Se metendo Num mundinho Que não Sabia Sem esperar Logo Vem A atentivação Pra esticar A carreirinha Que foi O caminho Da opressão Quando O dia Abra Que acelerava Seu coração Continuou Se envolvendo Demais Não queria Mais parar Passou Um pouco De santa Seja pra primeira Carreira Ele Esticar Foi Passado Tempo E tudo Desse Jeito Não Fazia Suas Correrias No Tinho Despero Sempre Tinha Sua Hora E seu Tempo Local A humildade Deu Mano Ponteiro Sangue Bom Mano Leal Mano Leal Essa homenagem Aqui É pro meu primo Que já se foi Que Deus O tenha ele Lá em cima Vamos mandar um salve Pros manos Que também Que Deus O tenha ele Lá em cima Pode crer Marquinho Que nada Marquinho Aí é nóis Tranquina Tá bem Negão Pode crer Aqui vai um salve Do coprô Desoprimido Morou Vem lá do lado Daí Ele Família Geral Pode acreditar Um salve Do fundo Do coração O comprou Que ele Faz a sua homenagem Com muita paz Pode acreditar Agora Essa mensagem Aquele salve Aqui Vai tomar O que putinha Conteira Sal Ficar por Deus Um forte abraço Mano Geraldão Pode acreditar Aê patrão Você chegou Representou Fez a quebrada Agora nós estamos aqui Lutamos por ela Pode Pode acreditar Eu vou agradecer Aos manos Que deram oportunidade Aí Da gente Tá aqui em cima Mostrando Nosso trabalho A nossa habilidade A nossa força De vontade Morou Mano Chacão Mano Mário Com todos os oprimidos Se despede Aí com vocês Aí Um momento de paz 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 Como profissional Com qualquer artista São a mesma coisa Hoje a nação aqui de Vila Prudente Merece o respeito lá fora Porque não é só lá fora que tem profissional não Na nossa comunidade Também tem profissional Cada um fazer um pouquinho Eu acho que a favela vai deslajar Como ela tem que ser Eu acho que vocês merecem agora dar uma salva de palmas Todo mundo Para o corpo dos oprimidos Por favor Obrigado Paz 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 Tchau, tchau.